Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 53ª aula da nossa série da Escavadeira Rebocável. Então na última aula a gente não concluiu a nossa montagem 007 e agora nós vamos concluir ela. Então olha só pessoal, eu já estou aqui com o nosso projeto de referência aberto, a minha montagem de referência da Escavadeira Rebocável. Estou aqui também com a 007 de referência, que a gente usa para fazer a nossa montagem. Então agora vocês venham aqui em abrir no Solidworks de vocês, venham aqui na área de trabalho, selecionem a nossa pasta, abram ela, selecionem montagens aqui e vamos abrir a 007. Então essa aqui é a nossa 007. Então olha só, a gente já colocou a montagem 008, 009, as peças 027 aqui do outro lado também, espelhamos elas, colocamos a 010, a 027 aqui e a 011, colocamos a 011 aqui. A 010, ela está aqui, a montagem 010, está aqui ela, tá? Perfeito. Perfeito aqui. E agora nós vamos colocar... Deixa eu ver aqui essa aqui. Perfeito aqui também, ó. Tudo certo, agora vamos aqui em orientação de vista, isométrica. E vamos colocar agora, pessoal, vamos ver aqui na nossa montagem de referência. Então eu tenho a 013, a 011 eu já coloquei, a 012 é essa aqui, ó. Então nós vamos colocar ela aqui, tá? Então vamos aqui em inserir componentes, procurar, seleciona em montagem aqui, ó. E vamos pegar a 012, ó. E vamos largar ela aqui, ó. Tá? Então podem desmarcar aqui para exibir todos os planos, ó. Vou arrastar para cá. Vou pegar aqui, ó, a peça, vou arrastar para cá. Vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar esse plano aqui, ó. E esse plano aqui que está cortando essa peça ao meio, ó. Ele já encontrou a relação de coincidente. Ok. Agora eu vou desmarcar aqui para ocultar os planos. Vou selecionar essa face aqui. E essa face aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente, ok. E agora, pessoal, eu posso selecionar essa face aqui e essa aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente, ok. E vou fechar aqui, ó. E pronto, ó. Tá aqui ela. Então essa peça aqui, onde é que vai soldagem nela? Pode ir soldagem em toda a parte interna dela aqui, pessoal. Vai soldagem em tudo aqui. Bom, no final aqui a gente fala sobre as soldagens, tá? Ela pode também, pode ir solda aqui nela, sem problema aqui em cima. E aqui, ó, o que a pessoa faz? A pessoa que for montar, na hora do detalhamento dela, a gente pega e detalha lá um cordão de solda como se fosse uma solda em V, entendeu? Então o cara, para o cara pegar lá, fazer um chanfro aqui, ó. Faz um chanfro aqui, desse lado também. E aí, faz um chanfro nessa peça aqui nessa aresta também e enche de solda aqui, ó. Tá bem? Mas basicamente, pessoal, soldando bem aqui dentro, ó. Soldando aqui dentro e aqui em cima, tá? Aqui, ó. É interessante também que se solde. Até dizer para não soldar, mas é interessante que se solde aqui também, até para dar uma resistência um pouco maior, tá? Então faz um chanfro aqui nessas duas peças e preenche de solda aqui para ficar com uma resistência maior uma peça com a outra. porque isso aqui, ó, ela vai, é onde mais vai sofrer, digamos assim, força nesse projeto e nessa parte aqui, tá? Então, olha só. Deixa eu recolher aqui. Então vamos ver aqui, ó, qual é a próxima peça que a gente pode pôr. Coloquei a 012, ó, agora a 013, a 013 é essa aqui, ó. Então vamos lá. Vamos aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar montagem aqui e vou pegar a 013, ó. E vou largar ela aqui, ó. 013 aqui é o painel do operador aqui. Então vou vir aqui em posicionar, ó, vou selecionar essa face aqui. E agora é essa face aqui, ó. Pode ser essa face aqui, pessoal. Já encontramos relação de coincidente, ok? Agora eu vou desmarcar aqui e vou selecionar esse plano aqui e esse aqui que corta essa peça ao meio. Pode ser esse aqui. Ó, já encontramos relação de coincidente, ok? Vou desmarcar aqui para ocultar. Vou selecionar essa face aqui. E essa aqui, já encontramos relação de coincidente, ok? Então essa peça aqui vai solda aqui em todo o entorno, pessoal, ó. Vai solda aqui e vai solda aqui dentro também, ó, tá? Então vai solda em todo o entorno aqui e aqui pode fazer um cordão de solda só aqui, pessoal, ó, tá? Basicamente aqui não tem necessidade, tá? Fazendo um cordão de solda aqui é o suficiente, tá? Então orientação de vista, isométrica. Bom, vamos ver aqui agora. A 0.13 já foi. A 0.28, onde é que está a 0.28? Deixa eu pegar ela aqui. Vou dar um zoom nela. Ah, a 0.28 está aqui dentro, ó. Tá, ela é um reforço aqui, ó. Ok, então vamos lá. E essa aqui é a 0.29, ó. Então vamos lá. Venham aqui inserir componentes, procurar, selecionem peça aqui, pessoal, e peguem a 0. Na nossa pasta na área de trabalho, app 0.28, ó. E vamos largar ela aqui, ó. Bom, agora, vou arrastar ela pra cá, ó, mais próximo aqui. Vou vir em posicionar. Vou selecionar essa face aqui. E essa aresta aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Agora vai ficar assim, ó. Vai ficar solto, ó. Então vou selecionar essa face aqui. E essa aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente. Agora, pessoal, eu vou desmarcar aqui, ó. Vou arrastar um pouquinho pra cá, ó. E vou selecionar esse plano aqui que corta ela ao meio, ó. E esse plano aqui. E já encontramos a relação de coincidente. Ok. E vou fechar aqui. Bom, aqui eu vi que deu uma colisão, pessoal, ó. Tá vendo, ó. Tá entrando um pouco pra dentro aqui. Na verdade, um pouco não. Bastante, ó. Então, na verdade, eu tinha que tentar até entender por que que deu toda essa diferença aqui. Deixa eu ver essa peça aqui. Ah, eu já sei o que que é. Já sei o que que é a diferença que tá tendo aqui, ó. Essa aqui é a nossa original. Eu vou abrir essa peça aqui, ó. Já sei o que que tá dando. Ó, nessa aqui, ó. Se eu pegar daqui, ó. Do centro aqui. E medir pra cá. Tem 153, ó. Essa aqui é a minha de referência. Essa aqui é a nossa. Olha aqui onde é que tá o erro, ó. Se eu medir, abrir ela aqui, ó. Ó, se eu medir esse rasgo aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Tem 214,89. Então, aqui que tá o erro. Quando eu modelei, eu modelei ela errada aqui, ó. Então, vou selecionar aqui, editar esboço. Pressionar espaço. Vou largar aqui, ó. E essa cota aqui, ó, de 214. Dois cliques nela. 153. E vou confirmar aqui, ó. Orientação de vista. Isométrica. Essa aqui é a nossa peça, tá? Abram ela. E a gente vai arrumar ali. Já arrumamos, ó. Perfeito, ó. Agora casou aqui, pessoal. Tá? Perfeito aqui, ó. Vamos ver aqui na de referência. É isso aí, ó. Então, tava dando colisão ali, tá vendo? Então, é bom que dê esses problemas pra gente arrumar. E pra ajustar um projeto, pessoal, é assim mesmo. Abre a peça, dá dois cliques nela. Se quiser, ó. Dá dois cliques aqui e edita as cotas, ó. É assim mesmo que se faz, tá? Não tem mistério. Ó, fechou aqui, ó. E agora vamos colocar a 0.29. Então, essa aqui vai só daqui, pessoal. Vai só daqui, aqui e aqui, ó. Tá? E aqui é a mesma coisa. Vai só daqui, aqui e aqui, ó. E eu vou vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar. Selecionar a peça. Vou pegar a PP 0.29. E vou largar ela aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um tubo de metalon. Então, vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou arrastar pra cá. Vou desmarcar aqui. Vou selecionar este plano. Ó, peguei errado aqui, ó. Peguei a face lá, ó. Eu quero selecionar o plano, ó. Peguei a face de novo. Pressionar ESC. Posicionar. Eu vou dar uma girada nela aqui, que fica mais fácil. Selecionei esse plano. E esse plano aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui pra ocultar os planos. Vou selecionar essa face aqui. E essa aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. Pressionar ESC pra cancelar aqui. Perfeito, pessoal. Casou perfeitamente. Então, aqui vai só daqui, aqui e aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Só daqui, aqui e aqui. Tá? Então, orientação de vista. Isométrica. Bom, estamos quase aqui. Deixa eu recolher aqui, ó. Vamos ver o que que está faltando aqui na nossa de referência. A 0,27 já foi aqui. E a 0,63. Está faltando a 0,63, ó. Então, deixa eu ver aqui qual é a distância dela pra baixo aqui. Deve ser uns 10 milímetros que eu deixei pra solda. 13,35. Tá? Então, vamos lá. 0,63. Vamos aqui em montagem. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E vou pegar a PP 0,63. Aqui está ela. E vou largar ela aqui, ó. Botão direito. Vou girar ela assim, ó. Então, vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar esta face aqui. Essa aqui. Ok. Já encontrou a relação de coincidente. Agora, essa face aqui. Essa aqui. Já encontrou a relação de coincidente. Ok. E agora, eu vou selecionar aqui. E aqui, vou vir em distância de 13,35. Ok. Ok. Vou pegar ela novamente, ó. Ah, pessoal. Uma observação aqui, ó. Pra que que tem essas peças aqui? Essa peça, pessoal, nada mais é que ela serve pra dar resistência aqui, ó. Nesse conjunto todo aqui, ó. Tudo bem. Ele vai solda aqui, vai solda aqui, aqui. Por mais que da forma como já esteja aqui, como já está. Já é muito difícil isso acontecer, pessoal. Tá? Tá muito reforçado aqui. Mas a gente coloca essas peças aqui pra aumentar um pouco mais a resistência aqui. pra ela evitar que ela faça esse movimento aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó. Ó. A 08, ó. Não. Não é a 08. É a 09, a 020. A 010. A 011, ó. Ela faça esse jogo aqui pra cá, ó. Entenderam? Então, a gente coloca essas chapas assim pra evitar esse movimento. Tá bem? E uma coisa interessante é que não tem problema nenhum se colocar essas chapas aqui. Elas têm um custo baixo, pessoal. Então, todo o benefício que ela acrescenta no projeto, em vista do valor, do custo delas, vale a pena colocar, entendeu? Por mais que da forma como está, já suporta, mas a gente pode colocar ela assim por uma questão de segurança, tá? Deixa eu só ver aqui. Bom, aqui tá certo, que ela tem um lado maior. Deixa eu só ver qual é a distância de uma pra outra. 62,12. Então, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionar, deixar aqui e vou arrastar pra cá. Fiz uma cópia dela. Montagem, posicionar. Vou selecionar essa face aqui. Essa aqui, já encontramos o nosso coincidente, ok. Vou selecionar aqui. Aqui, já encontramos o nosso coincidente e vou arrastar pra cá. Então, daqui até aqui, deu 62,12. Não tem por que a gente colocar quebrado, mas vamos seguir o projeto aqui e colocar o 0,12. Não vai fazer diferença nenhuma aqui, pessoal, nesse caso, tá? O 0,12 ali, mas vamos colocar. Bom, agora olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou vir aqui. Ó, eu vou vir aqui, ó, no componente espelhado, selecionar aqui e vou editar. Então, aqui nos componentes a espelhar, eu vou selecionar ali e eu vou selecionar essas duas peças, ó. Ó, acrescentei elas aqui, estão vendo? E vou dar OK. E elas vêm pra cá automaticamente, ó. Tá? Então, aqui estão elas, ó. Então, aqui vai solda e aqui vai solda, pessoal, tá? Vai solda aqui, vai solda aqui em todo o entorno. Tá? E pronto, pessoal. Tá aqui a nossa montagem. Colocamos todos os itens. Se faltar alguma coisa, depois a gente retorna aqui. Mas eu acredito que tá tudo aqui certinho, não faltou nada, não. Então, deixa eu ver aqui, ó. É, não faltou nada, pessoal. Pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certo. Se faltou, depois a gente retorna aqui. Porque mais na frente eu vou dar falta desse item, tá? Bom, olha só, pessoal. Vamos arrumar aqui, ó. Então, aqui tem a 008, a 009, a 0010. Eu vou arrastar ela pra cá, ó. Ó, mover abaixo da 009, ó. Arrastei ela, ó. Ah, eu peguei a 011, era a 010, ó. Vou selecionar a 010, vou mover ela pra cá, ó. E vou deixar aqui, ó. Mover abaixo da 009, ó. Movi aqui, ó. 08, 9, 10, 11, a 12, ó. Vou selecionar aqui, vou arrastar pra cá, ó. Mover abaixo. Tem que cuidar aqui, pessoal. O lado que tá a setinha ali, estão vendo, ó. Do jeito que tá agora, ó. Ele vai mover para dentro da 011, ó. Tá vendo? Tem que cuidar. Se eu mover pra cá, ó. Ó, ele move para baixo. Se eu mover pra cá, ele move pra dentro. Cuida que tá mudando a setinha ali, onde tá amarelo pra vocês enxergar. Tá mudando a setinha ali. Olha como ela tá agora. Ó, toquei pra cá. Aí ele move abaixo, ó. Tá vendo? Mover abaixo. Que é o que eu quero, ó. Mover abaixo. Não posso colocá-la aqui dentro. Cuidem disso, pessoal. Se vocês colocarem, dêem o Ctrl Z que ela volta pra cá. A 013 eu vou arrastar pra cá, ó. Mover abaixo da 012, ó. Tá vendo? Então, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 27. Agora eu vou pressionar Ctrl, manter, contra, pressionado. Vou selecionar essas 027 aqui, ó. Botão direito. Adicionar a nova pasta. 027. Essa aqui não tem cópia. Bom, a 063. Vou pressionar Ctrl, manter, contra, pressionado. Selecionar essas duas aqui. Botão direito. Adicionar a nova pasta. 063. E pronto. Podemos deixar nessa ordem aqui essas duas peças assim, ó. Tá? Bom, agora, pessoal. Olha só. Aqui é 08, ó. E aqui é 09. Onde é que vai solda aqui? Vai solda aqui, pessoal. Em todo o entorno aqui, ó. Vai solda aqui. Solda aqui. Um cordão de mais ou menos uns 6 milímetros em toda a volta aqui. Tá? 5, 6 milímetros em todo o entorno aqui, ó. Tá? Fixando bem aqui, ó. Solda aqui. Aqui. E aqui. Além disso, vai solda aqui também. Então, vem solda aqui. Aqui, ó. Na 027, ó. Vai solda em todo o entorno aqui, ó. Solda em todo o entorno. Não é filete. Não é o lagartinho lá que eu falo pra vocês. Não. Em todo o entorno. Aqui. 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 Todo o entorno. Tá? Solda em tudo aqui, ó. Tá? Aqui também solda, solda, solda em tudo. Tá? Vamos ver aqui a 010, ó. A 010 vai solda aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Solda aqui também. Tá? Bem aqui vai solda. Solda bem ela aqui. Cordão de 6 milímetros. Aí. Aqui vai solda também. Aqui. 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 Pessoal. Tá dando uma pequena. É. Uma pequena colisão aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou selecionar 010, ó. Botão direito. Adicionar. Exibir posicionamentos, ó. Esse coincidente aqui, ó. Que é dessa face aqui com essa aqui. Eu vou tirar o botão direito. Excluir, ó. Tá? Então eu vou arrastar pra cá, ó. E agora eu vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar essa face aqui, ó. E essa aqui, ó. E vou dar ok. Vou fechar aqui. Claro que agora vai ficar uma pequena distância aqui, ó. Entre essa face aqui. Vou até medir aqui pra vocês verem. Ó. Então aqui. E aqui tem uma distância, ó. De 0.47 milímetros. Mas isso aqui não é nada, pessoal. Pra montagem disso aqui. Isso aqui. Nem levem a sério essa interferência aqui. Tá bom? Então aqui depois vai solda também. Tá? Essa pequena distância que ficou entre ali, ó. Tem uma pequena distância aqui de 0.47 milímetros. Entre essa face e essa aresta aqui. Tá? Então não deem bola pra isso, tá? Só que agora, ó. Deixa eu... Ó. Aqui, ó. Eu dei... Eu só mexi aqui e ele atualizou. Tava pra cá essa... Essa peça aqui. Então deem o reconstruir no SolidWorks de vocês. Que ele vai ajustar aí, tá? Então essa aqui vai solda aqui também, pessoal. Vai solda em todas as partes que tem contato aqui, ó. Pode solda, tá? Porque vai ser feito bastante esforço nessas peças aqui. Por causa do cilino. Então vai solda aqui. Solda aqui. Solda em todo o entorno aqui. Tá bem? Isso que é bom a gente revisar. Porque a gente acaba achando os errinhos que tem. E provavelmente, pessoal. Se tiver outros erros aqui que passou despercebido e eu nem vi, podem deixar aqui mais pra frente. Eu enxergando aqui, eu arrumo eles, tá? Bom, então a 0, 8, 9, 10... Aqui, ó. Essa aqui vai solda aqui. Solda aqui. Solda aqui. Solda em todo aqui. Tudo aqui vai solda. Vai solda aqui. Vai solda em todo o entorno aqui, pessoal. Solda aqui, 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 aqui. Vai solda aqui cordão de mais ou menos uns 6 milímetros aí em tudo aqui, ó. Tá? A 0, 12. Essa aqui, ó. Eu até já tinha explicado, mas ela vai solda aqui por dentro, ó. Tá? Por dentro aqui, aqui, aqui. Depois vai essa peça aqui, tá? Primeiro solda a 0, 12 ali. Depois vem essa peça aqui. Tá? E aqui, ó. Pode chanfrar também. Deve chanfrar no desenho. Se isso aqui fosse detalhado no desenho, seria especificado lá pra colocar. Então vai solda aqui. Tá? A 0, 13. Ó. Vai solda aqui em todo o entorno. Aqui em cima também. Tudo aqui. E aqui também pra travar, ó. Vai uma soldagem aqui, pessoal. Só aqui, ó. Tá? E já travou tudo isso aqui. E é isso aí, pessoal. A 0, 63 ali vai solda em toda ela aqui. A 0, 28. Que a gente viu, vai solda aqui. A gente até ajustou essa distância aqui que tava errada, tá? Vai solda ali em todo o entorno. Na verdade vai aqui, aqui e aqui, né? Porque lá atrás não tem como pôr. Não alcança lá. Se for um processo MIG, a tocha não alcança lá. Se for eletrodo, o eletrodo não alcança lá. Então por isso que vai solda aqui, aqui e aqui. Tá? 0, 28. Mesma coisa. Vai solda aqui, aqui e aqui, aqui e aqui também. Tá? Então orientação de vista. Isométrica. Podemos salvar e concluímos a nossa 0, 0, 7. Tá? Essa aqui eu usei como referência. Vou vir aqui, ó. E vou ver qual é a 0, 0, 6, ó. Pra gente fazer ela. Vou abri-la aqui, ó. A 0, 0, 6, se não me engano, ela tem a 0, 0, 7 dentro dela. É isso aí, ó. Então tem que criar uma montagem bem grande que a gente vai fazer. Tem que acrescentar vários itens aí, ó. Então, ó, 0, 0, 6. O que ela tem? Ela tem a 0, 0, 7 dentro dela. E vários outros itens aqui. Então é bastante coisa pra gente montar. Então tem essa montagem aqui. Ó, lá é. Aqui vai a 0, 14. Aqui vai a 0, 16. Que é o paralama aqui. A 0, 18. Vai lá. A 0, 26. Então vamos lá que tem bastante coisa pra gente montar. Então vamos aqui em novo. Dois cliques em montagem. Venho aqui em montagem. Inserir componentes. Procurar. Venho na área de trabalho, pessoal. Na nossa pasta. Seleciono em montagem aqui. E peguem a 0, 0, 7. Ela vai ser a principal montagem da nossa 0, 0, 6, tá? Vou largar aqui. Então orientação de vista isométrica. O meu desenho tá um pouco claro aqui, ó. Eu vou vir aqui em exibir. Luzes e câmeras. Propriedades. Ambiente. Eu vou tirar um pouco aqui. Eu vou colocar 0, 13. Pronto. Agora ficou melhor. Tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Podem até colocar aqui, ó. Essa opção. Sombreado com arestas. Podem salvar aqui. Marquem modo de grandes montagens. Aí depois vem aqui. Marquem sombreado com arestas, ó. Então vamos salvar ela já. Vou selecionar 0, 0, 7. A nossa pasta na área de trabalho. Só pra pegar o código, vou colocar 0, 0, 6 aqui. E pronto. Agora vamos começar a colocar aqui. Bom, coloquei a 0, 0, 7. Qual é a próxima? A 0, 0, 14, pessoal. Vou largar ela aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Então vamos lá, ó. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar montagem. Vou pegar a PP, 0, 14. Aliás, a PM, ó. Montagem PM, 0, 14. E vou largar ela aqui, ó. Então olha só o que eu vou fazer. Deixa eu me ajustar aqui. Vamos desmarcar aqui pra esse pessoal mostrar todos os tipos. Selecionem aqui agora e marquem, ó. Exibir planos. E agora podem vir aqui em posicionar. Selecionem esse plano aqui, ó. E esse aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente, ok. E marque aqui pra ocultar, ó. Tá? Agora eu vou selecionar aqui, ó. Aqui. Essa face. E essa face aqui. Já encontramos a relação de coincidente, ok. Agora eu vou selecionar aqui, ó. E aqui. Já encontramos a relação de coincidente, ok. E eu posso fechar aqui, ó. E olha só que bacana, ó. Casou bem no centro ali, ó. Perfeito. Os nossos parafusos. As nossas... E o rasgo ali, ó. Pessoal, por que que tem uma coisa interessante, ó. Talvez vocês tenham perguntado, Tá, Andreu? Por que que tem esse oblongo aqui e não tem um furo? Pessoal, isso aqui é pra ajuste, tá? Porque imaginem o seguinte. Pode ser que, por algum motivo, tá? O pneu, ele acabe ficando um pouquinho mais pra lá. Um pouquinho mais pra cá. Então, esses oblongos aqui, ó. Eles servem pra gente ajustar. Se eu quiser colocar... Afrouxar os parafusos aqui, as porcas. E colocar mais um pouquinho pra cá. Eu posso colocar... Claro, não vai ficar alinhado certinho aqui. Mas não tem problema. Eu consigo jogar o paralama todo mais pra cá. Ou mais pra cá. Se eu fizesse com o furo, A posição que ficasse ficou. Paciência, entendeu? Então, isso aqui é uma sacada muito interessante pra vocês. Nos projetos de vocês. Em alguns casos, quando for possível... Claro, isso tem que analisar se é possível, tá? Porque, principalmente, onde envolve muita força, É complicado, às vezes, a gente usar o oblongo. Porque daí é com o tempo que ela chapa começa a correr. Entendeu? Mas aqui, por exemplo, como é uma montagem, Que isso aqui não tem esforço, não tem nada, É só um paralama aqui. É interessante colocar o oblongo ali pra fazer o ajuste, tá? Claro, repito mais uma vez. Tudo tem que ser analisado, pessoal. Tem que analisar no projeto de vocês, tá? Bom, vamos ver aqui agora. Agora tem a 016 aqui, ó. Que é essa desse lado, ó. Então, vamos lá. Então, vamos aqui inserir componentes, procurar. Vou selecionar montagem, vou pegar a PM016, ó. E vou largar ela aqui, ó. Ó. Então, eu posso vir aqui e desmarcar a opção pra exibir os planos. Vou vir aqui em posicionar, ó. Vou selecionar esse plano aqui, Que corta essa montagem aqui ao meio. E agora eu vou vir aqui, ó. Vou girar aqui. E vou selecionar esse plano aqui, ó. Ele já encontrou a relação de coincidente, ok. E vou desmarcar aqui pra ocultar. Agora eu vou selecionar essa face aqui. E essa face aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente, ok. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou arrastar pra cá. Ó, o que eu tava falando pra vocês é o seguinte, ó. Isso aqui pode correr, ó. Tá? A pessoa pode, ah, por algum motivo o pneu ficou mais pra lá. Eu solto aqui e corro pra lá, ó. Ou corro pra cá, ó. Entendeu, ó. Então, essa é a jogada aqui, tá? Dos oblongos ali que eu tava falando. Então, agora eu seleciono essa face. Essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok. E vou fechar aqui. Então, orientação de vista. Isométrica. Botão direito aqui, vou recolher. Bom, colocamos aqui, ó. Vocês viram que interessante uma coisa? Coloquei os parafusos, pessoal, dentro dessa montagem aqui, ó. Dentro da 014, a 016, ó. Os parafusos, eles estão aqui dentro, ó. Eu não coloquei eles lá na montagem. Por quê? Porque, primeiro, pessoal, porque colocando eles aqui, facilita até na hora do detalhamento, tá? Porque daí eles ficam nessa montagem aqui. Imagina a pessoa que for montar lá esse projeto. Se ela montar, fazer essa montagem aqui. Eu digo na prática mesmo, tá? Com os itens lá. Então, ela já pode, facilita até na hora da logística dela lá, pra ela fazer a montagem do projeto. Porque daí ela já coloca os parafusos aqui, e depois é só tirar, entendeu? Claro, não vai apertar os parafusos ali, não. É só dar uma rosqueada leve ali, pra eles ficarem ali e a pessoa não perder os parafusos, entenderam? Bom, é... Vamos ver aqui qual é, então, a nossa próxima... Nosso próximo item aqui. A nossa montagem de referência. Aqui é 007, 0014, 0016... Aliás, 016. Então, é 018. Vamos colocar aqui a 018. Tá? Então, ela fica aqui no segundo aqui. Então, vamos aqui, ó. Inserir componentes, procurar, vou pegar a montagem, vou pegar PM 018. E vou largar ela aqui, ó. Então, vou desmarcar aqui pra exibir os planos. Pessoal, olha só. Se o Solidworks de vocês está começando a ficar pesado aqui, tá pesando, marquem aqui, ó. Selecionem aqui e marquem essa opção, ó. Sombread. Porque daí ele oculta as arestas, ó. Fica bem mais leve pra gente trabalhar aqui. Eu vou começar a deixar o meu assim agora, tá? Então, vou desmarcar aqui. Vou vir aqui em posicionar. Selecionar. Ó, peguei o plano errado ali, ó. Vou fechar. Vou vir aqui em posicionar novamente. Vou selecionar esse plano aqui, ó. Que corta ao meio. E agora é esse plano aqui, ó. Ó, vou vir aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Já encontrou relação de coincidente. Ok. Vou ocultar. Vou arrastar pra cá. Agora eu vou vir aqui e vou selecionar essa face aqui. Essa aqui. Já encontramos relação de concêntrico. Ok. Agora, pessoal, vou selecionar aqui e aqui. E ele já encontrou concêntrico. Mas pode ser, se vocês fizeram um desenho de vocês que seja um milésimo diferente do meu aqui, não vai dar certo esse concêntrico aqui, pessoal. No meu deu, ó. Se no de vocês não der, der errado esse concêntrico, é muito simples, ó. Vocês vêm aqui em posicionar. Selecionem, por exemplo, essa face aqui, ó. E essa aqui, ó. E coloquem paralelo, ó. Tá vendo? Simples assim. Você não precisa colocar aquele segundo concêntrico ali. Tá bem? Então, pessoal, olha só. A gente já tá chegando aqui a 30 minutos, tá? Estamos próximos aqui de 30 minutos. Então, na próxima aula, a gente retorna aqui com a... Concluindo aqui a montagem 006, tá bom? Vamos colocar os parafusos aqui e depois os outros itens aqui nela. Tá bem? Então, podem salvar aí. E último recado, pessoal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para vocês estarem recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar dessa série aqui e de outras séries e dicas que eu postar aqui no canal. Tá bem? Então, vem aqui, ative o sininho e se inscreva. Então, peço também que além de se inscrever, vocês compartilhem esses vídeos aqui com os amigos de vocês, pessoal, que também querem aprender sobre Solidworks e projeto mecânico, tá? Então, se vocês têm amigo em curso técnico, faculdade ou pessoas que só querem aprender mesmo a projetar por hobby ou seja lá outro motivo, compartilhem esses vídeos aqui com eles para ajudar no crescimento do canal, tá bem? Outro recado, deixa o like de vocês aqui embaixo desse vídeo que isso é muito importante para o crescimento aqui também, pessoal. Tá bem? Então, olha só, aqui tem meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para acessar as outras redes é só vir aqui embaixo e me seguir e me curtir. Tem também o meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá, certo, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.